No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de animes para Minecraft E eu testei todos os modos tirando o PVP, que é a melhor coisa do mundo Bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de animes para Minecraft Antes de tudo, eu só vou mostrar essa mega roupa que eu tenho, que é muito bonito Mas sabe o que seria mais bonito do que essa roupa? É você deixar o seu... Você tirar essa roupa, você tirar essa roupa porque ela é muito feia Mano, o que você tá fazendo aí, cara? É meu trono Dropper da super poderosa Ah, mano, eu gosto da docinho, cara Ah, eu gosto da lindinha Ah, pode crer então Mas aí, Gabs, você é Team Winx ou Team Meninas Super Poderosas? Ah, Super Poderosas, né? Eu também Galera, comenta aí, qual vocês gostam mais, de Winx ou Meninas Super Poderosas? Tá, tá, vamos parar de falar disso aí, porque nós estamos numa addon de animes Que no caso, na minha opinião, é a melhor Eu já tô com essa roupa aqui bem da hora Mas sabe o que é mais da hora ainda, Gabs? O que? A minha estrutura aqui, a minha colossal? Não, vou ignorar isso daí O mais da hora, rapaziada, é os NPCs, mano Aqui nessa addon, os NPCs é muito lindo Tipo, é HDzinho, tá ligado? Tipo, todo cartunesco, desenhadinho, eu gosto E falando nisso, eu separei aqui um baú Onde tem todos os NPCs da addon, mano Então, tipo, deixa eu só dar uma mostradinha aqui pra vocês Por quê? Porque os NPCs é muito louco, ó Tem esse sajadinho, ah, tem... Oh, tem um Oni, ele vai me atacar, certeza Tem outro Oni Gabs, por favor Ai, meu Deus Gabs, que isso? Ai Mano, foi mal, mas eu tô vendo todos os guerreiros aqui Oh, tem um Rengoku aqui também Tem outro Oni, tem bastante Oni Tem bastante NPC de Kimetsu, cara E, ó, tem esse Tem, opa, outro guerreiro sajadinho Outro guerreiro sajadinho E não sei o que ser é esse E, por último, tem esse daqui Ah, pelo que eu vi, os NPCs, então, é só de Dragon Ball E também de Kimetsu Mas, vamos lá, o que importa Gabs, eu chamei você aqui hoje pra gente tá testando essa addon da melhor forma, cara É, de qual forma? Mano, não escolha a porta errada Quem vencer três primeiro é o vencedor Ah, beleza, então eu já venci Ah, mano, por que você fez isso, cara? É, não fui eu, foi o NPC Então, Gabs, você tá pronto pra eu te vencer dessa vez no Não Escolha a Porta Errada? Estou super pronto, florzinha Ah, para de graça, mano Mas, rapaziada, ó Lembrando, essa addon tem nove modos E aqui tem nove portas Então, provavelmente, nós vamos usar todos os modos E pode ser o primeiro, Gabs, apertar o botão Ah, tá ligado, né? Ó, 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 pega, 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 escuta Tá, eu não escutei, só um barulho bem esquisito Você escutou também? É, escutei E essa é a vez de eu apertar aqui e também pegar a cor vermelha Fica vendo, Gabs e Pay Ah, laranja, é perto, mano Foi perto, foi perto, olha, do lado E você pegou, qual cor? Eu peguei a verde, ó Nossa, verde, é da hora Beleza, cor laranja Uh, eu acho que eu peguei o personagem do P-Date, cara Cara, eu não sei, mas qual a raridade do seu personagem? A raridade? Deixa eu ver, a raridade do meu personagem é épico Épico? O meu também é épico Tá, mostra o seu primeiro Eu sou o cara do cabelo rosa Oh, o Itadori Eu sou o Mizuko Midori É, eu acho que o Midori é mais forte que o Itadori Calma aí Olha aqui, nós vira realmente os personagens Sim, e eu tenho uma coisa muito interessante aqui O quê? Ai, ai, homem, Sukuna Oh Nossa Vamos lutar Eu tô ansioso, vamos lutar? Vamos, vamos Então vai, vem aqui, vem aqui Pra longe Eu acho que aqui tá bom, Gabs Pode ir? Ah, pode ir Vai Um, dois, três Valendo Smash Toma Nossa É muito linda essa Adam Calma Oh Ela é muito linda, velho Toma Ai, calma aí O que que tá acontecendo comigo? Que isso? Sei lá Ai, meu Deus Nossa Esse aqui não Oh, o Shift muda os ataques Uh, muda mesmo Olha aqui Tá, vamos ver Toma Smash Tompe Nossa, é muito da hora, cara Meu Deus, eu tô, mano, jogar essa Adam Eu quero ver muitos ataques Cadê você? É, você me mandou panar Estou atrás de você, Gabs Não foge não Ah, você não vai conseguir me alcançar Eu acho que essa daqui é minha skill final, mano Um, dois, três Toma Oh Nossa Nossa Que isso? Deu dano, Gabs? É Não Bom, como eu posso dizer que você deu, tipo, muito dano Eu dei mesmo? Muito dano? Deu muito dano, cara Graças a Deus Toma Smash Ai, ai, ai Nossa, o Smash te leva pra muito longe Calma aí É, mano, isso ia dar um boost do caramba Olha isso, olha isso Eu carregando energia Nossa, parece que ele vai fazer cocô, mano Olha isso Você tá com quanto de vida, Gabs? Eu tô com 100 Nossa, eu tô com 100 também Calma Toma Olha o combo, olha o combo, Crazy Ah, você quer vir na porrada? Você quer vir na porrada? Óbvio, eu sou o melhor do PVP Não é nunca Sua Ah, então demorou, então Então demorou, então Então demorou, então Calma Então demorou, então Temorou o que, Crazy? Temorou, então Temorou, então Temorou, então É bom clicar, Gabs É, eu vou clicar, Gabs É, eu vou clicar, Gabs É, eu vou clicar, Gabs Quanto você tá de vida? Eu? Nossa Nossa, que combo Toma 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 Mais uma vez Toma 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 Vai, vai Eu quero te derrotar Que isso É muito lindo Nossa, eu tô com muita pouca vida Muito pouca vida Muito pouco Tipo quanto? Tipo, se você me desse um tapa Agora eu morria É mesmo? Vamos ver Toma Não, não é verdade Nossa Ah 1 a 0 pro Crazy, mano Pô, gostei muito de jogar comidouro aí Que PVP duradouro, né, mano? Meu Deus Eu também Só que eu queria testar uma outra coisa, cara O que você queria testar? É, então Agora que eu fui descobrir que o Itadori também tinha as técnicas dele Deixa eu ver Testa aí Toma É, eu não sei como funciona isso aqui É um divergente Vai, usa aí Tem essa aqui Meu Deus Nossa, essa é louca Mas usa mais uma É, eu acho que só tem essas Ai Da hora É, essa tem essas três Bom, já que tá 1 a 0 pra mim Eu sou o primeiro E agora eu vou pegar o vermelho Ah, peguei o branco Que eu gosto muito do branco É, eu vou pegar o vermelho Toma Ah, azul Ah, tá ótimo, tá ótimo Vamos vir aqui E o meu personagem Ah, 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 ah Lendário O que você pegou? Você pegou o lendário? Aham Bom, eu peguei, eu acho que Um dos Gohan mais legais do anime Oh, é o melhor Gohan Não, só perde pro da Sagabu, na minha opinião Da Sagabu é muito mais da hora Mas calma aí que eu vou saber o personagem É, acho muito mais legal O meu personagem é nada mais, nada menos Do que Satoru Gojo Que hora você tá indo? Por que você tá indo embora? O Gohan é mais forte que o Gojo, mano Pelo amor de Deus Oh, o Gohan é muito mais forte que o Gojo, cara É, você acha? Lógico, lógico Galera, pelo amor de Deus O Gohan é mais forte Oh, se o Gotenks Que é bem mais fraco do que o Gohan Abriu uma dimensão gritando Imagina o Gohan no auge Ele é muito mais forte Mas aí, você tá pronto, meu amigo? Pronto eu não tô, né? Você é o Gojo Você é muito mais forte do que eu Não sou, mano Vamos aí? Então vai 1, 2, 3 Valendo Quero mais esse skill Nossa É o 2 O mais legal do anime Toma, não vou deixar se transformar Toma Nossa, eu te mandei pra longe Tô indo aí te buscar Tô indo aí te buscar Vem me buscar aqui, então Demorou, tô indo E ainda vou usar Nossa, é forte Toma Head Toma, mas você capou Calma aí Você ainda falou o nome tudo errado Você chamou o Goku Toma Tem o Purple? Não tem Mas eu acho que eu vou ter o Purple agora Usando 6 olhos Opa O Gojo é muito lindo, né, velho? Tenho Tenho Eu tenho o Purple Eu tenho o Purple Nossa, é muito forte Toma Purple Isso aí deu dano? Meu Deus, deu muito dano Mano Mano, eu fiquei com 5 de vida Expansão de domínio Aqui eu acho que você não faz nada, né? Eu não sei nem onde eu estou Você não pode fazer nada na minha expansão de domínio Nossa O Gojo é muito apelão Não, o Gojo é muito apelão Galera, que personagem roubado Acho que ele tá meio quebrado, né, mano? Meu Deus, tá 2x0 pro Crazy Se eu ganhar mais uma O Gabs vai perder por zero De zero Ele vai perder de zero Nunca ninguém perdeu de zero aqui no canal Então, Gabs, você vai ser a primeira pessoa, eu acho, mano Não vou Bom, Gabs Eu ganhei Então eu tenho que ir primeiro, não é? É, não, pode ir, vai Ó, escuta o barulhinho Tá escutando barulho? Eu tô escutando Escuta Oh, amarelo Ó o vermelho aqui na minha mão, ó Eita Oh, você roubou Você roubou Veio, não Pior que veio Pior que veio Tá, vou na amarela Vamos, vamos ver o que tem na amarela Ganhei, ganhei Ah, não, não, não Flamboi Hippie Pelo amor de Deus Como o Gojo é legendário E o Goku é épico É, você tá aclamando de ter pegado o épico? Uhum O que que você pegou? Você pegou o Naruto? Todo mundo gosta do Naruto, mano Ah, mano É raro, velho Eu acho que cada personagem tem uma pose no shift Usa a sua Ah, tem Caramba, essa adulta muito incrível, cara Que Yadon monstruosa Meu Deus do céu Um, dois, três Ih, eu tenho teletransporte Eu não sei usar Deu dano? É, não Cadê você, Gabs? Já estou pronto, raposinha Não fuja Toma Toma, toma Dá dano? Bate nos meus clones, hein Eu não vou bater nos clones Eu não sou novo Opa, saí do combo Mano, sabe como eu acho que o Goku vai dar muito dano? Eu não gostei muito das skills do Goku, não, cara Eu achei bem confusas, tá ligado? Mas toma É que o Goku só tem duas skills Sabe o que que o Goku é bom, Gabs? O que? Porrada Porrada? Tô vendo a porrada Tô vendo a porrada Mas clica aí, pelo amor de Deus Clica aí O Goku é o rei do combo Ah, que rei do combo? Deixa eu só ver uma coisa O Goku tem força a três Pô, se o Goku não for Nossa Se o Goku não for o personagem que mais tem força aqui nessa aula, mano É uma mentira Você tá ficando vermelho, cara Eu não sei usar best skills Ah Azeiga de perto Azeiga de perto Você errou Toma Ah É, galera, já ouviram, né? O Goku sempre sola, mano Sempre sola Mas uma coisa que eu queria estar vendo Eu vou até invadir aqui as portas Mas eu não sei qual cor deve estar Não, tem uma casa ainda Deixa eu ver Qual tem aí? Não, é que tem Deixa eu ver Eu tenho um modo muito engraçado Não, é Eu acho que é o modo que eu quero ver Dropa aí, ó O modo do Everton É, mano, mano, mano Deixa eu ver esse modo Nossa Tá muito lindo, mano Ô, ô, Ripe Ô, Ripe Eu vou fazer uma denúncia Como tem o modo do Everton Não tem o modo do Crazy, cara Olha aqui E não quero do Gablou Eu quero do Gablou também, viu? Eu quero do Gablou E é da água Olha aqui, ó Tem essa forma Tem essa forma aqui Ai, ai, ai E tem essa forma aqui também E também tem Ô, que isso? Moda do Everton é o mais da hora Você quer testar pelo roleplay As modas de... É, Kimetsu? É, bora Você quer ir de Akasa ou de Rengoku? Eu prefiro Rengoku, mano Cara, eu quero ir de Akasa Toma Ô Ô Dá a espadada Que isso? A espadada dando? Dá, dá Você é um verme Por quê? Vamos aí? Vamos refazer a luta do anime? E agora eu vou ganhar, tá? Você é um verme Um, dois, três Valendo Toma Ô Eu acho que eu não vou ganhar, não Você é muito forte Toma Toma Nossa Ô, essa addon aqui Se aprender a jogar Dá pra fazer combos, tá? Eu não sei usar as skills Também não sei Agora Agora que eu vou entender Nossa O shift troca skill, né? Não, não é isso Meu Deus, eu sou muito burro Nossa, eu tô tentando jogar Você deve ser muito forte no soco, mano Tô tentando usar a minha skill Mas eu não consigo Nossa, quanto de vida você tá? Cara, eu tô com 180 Eu também Sério? Ah, 170 agora Toma Agora toma Ai, que isso? Tá, isso aí é forte Nossa, isso aí é muito a minha vida É, crazy Nossa Ô, você tá muito mais forte O seu soco Quem? Você tá tirando 20 por soco? Que isso? Nossa, agora eu vou ter que jogar muito sério Ah, vai ter que jogar sério? Então eu vou jogar sério também Gosto, quanto de vida você tá, mano? Eu? Tô com 200 Sério? Aham No papo? Corre, 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 corre Não, não, eu não tô zoando No papo, você tá 200? Não tá Ah, tá Eu tô com 100, mano Nossa, você é muito mais forte que eu no soco, mano Não, morri, 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 morri Nossa, você vacilou correndo Você é muito mais forte que eu no soco, mano Bom, rapaziada Essa é a melhor addon de animes Que posição louca Adiciona meu modo Muda a expressão Muda a expressão Tá, legal E o meu modo? Eu também quero o meu modo Tchau, tchau Tchau, tchau